E aí pessoal, beleza? Eu vou aqui pra mais um vídeo, mano Deixa aquele likezão aí, tamo junto Hoje eu vou reagir que é o Marechal Ops, mano E eu vou começar a reagir o pessoal aí, beleza? Ele é iPad Pro iPad Pro 2021, hein? Então vamos assistir aqui, mano Vou assistir dois vídeos dele aqui, dois highlights, beleza? Então já se inscreve, se inscreve no canal dele também Que eu deixei na descrição, beleza? Se inscreve também, deixa aquele likezão pra me ajudar Faço, tô fazendo um vídeo direto E vou começar a fazer bastante live agora também Calma aí Pausa, vou colocar a qualidade Mano, assiste até o final do vídeo pra me ajudar, beleza? Tá me ajudando demais Não consigo aumentar a tela, não Não sei por que acelerou o vídeo Porque eu não curto Não assistia não Mas tá jogando bem Jogou muito bem agora Olha isso, ele deixa o vídeo meio que acelerado, mano Eu não curti isso não Nossa Mas tirando isso, tá jogando demais, mano Jogou muito agora Joga bem de alpe, tá ligado? Olha o outro na Disney ali, o cara Ipad de alpe, mano Ipad de alpe, mano Pensei que era outro Ipad, cê é louco 120 cravados 119 Nossa Boa Mano, o vídeo tá da hora Mas vou ver esse negócio que deixou muito acelerado, tá ligado? Nossa, mas joga demais, mano Tá jogando bem Essa comentação tá meio travada, hein Pela verdade Meio travada Mas tá jogando bem Só preciso melhorar isso, mano Ajuda ele aí, mano Ele tá com 100 e pouco inscrito Ajuda ele a pegar pelo menos 300, mano Tamo junto aí Comenta lá que veio pra mim, beleza? Tamo junto E eu não vou conseguir botar Não vou poder botar a música aqui Porque você já sabe, né? Então se você quiser ver o vídeo com música lá Faça no canal dele Nossa, o que que é outra, mano? Meu amigo Nossa, 3K, mano 4K, nossa Ah, só isso que eu falei, mano Nesse negócio de acelerar Que ele botou acelerar aí O negócio de velocidade Que não ficou legal, não, mano Nossa Foi quick, mano Outra que é outra Que isso Toma O cara na Disney ali, mano Vou ver outro vídeo logo, mano Se você quiser ver o vídeo dele Olha, droga Virei sem querer Deixa eu ver esse vídeo aqui dele, mano Vídeo também dele Dá, vou ver só mais esse, mano Passa no canal dele lá Tamo junto É, eu penso a quem quiser Entra no meu Discord aí Dá uma descrição aí Também Me segue no Instagram, beleza? Pigor Underline 17 Nossa, 3K Aqui de cara Já Boa Tá estranho a gravação Pra estar lenta Não sei, agora Tem hora que tá rápido demais Tem hora que tá lenta demais Não entendo isso, mano Mas tá jogando É, que demais, mano Meu amigo Tá com medo Tá com medo Já sabe de tá Matou o GG Acho que tá normal Sei lá Não é dinheiro Ou é assim mesmo, mano Boa Meu amigo Jogar bem mais Acho que ele tá se acostumando Ainda com o iPad Então, né, mano Esqueci de falar isso pra vocês Que ele pegou o iPad Pouco tempo Só tem que melhorar isso Só isso Que ele vai conseguir jogar Muito melhor, mano Melhor a movimentação Que ele vai jogar muito, mano Beleza? Então passa no canal dele lá, mano Tamo junto Quem sabe ele vira um outro próprio aí, mano Eu sei que meus vídeos Não pegam muito a Gil Porque eu não tenho muita qualidade Nem jogam bem, né Mas Tamo aí, né Só de dosada, mano Toma Sabia Ah, saudade do fogo antigo, mano Nossa, jogou demais Matou 19, eu acho Ganhou Acabou o vídeo? Acabou É isso, mano Passa no canal dele Marechal, beleza? Se inscreve Deixa de likezão E tamo junto, mano Falou pra vocês E aí E aí E aí Obrigado.